A cada dia que passa, o servidor da Irmandade se torna um lugar cada vez mais perigoso e problemático. No começo, todo mundo fazia trollagens e tudo, e até que bem. Até que durante um dia, o Knight decidiu literalmente começar a caçar todo mundo que tivesse Elytra. E a partir daí, muitas coisas começaram a acontecer. E pra ser sincero, eu achei muito legal. Do nada, eu descobri que agora é possível roubar corações aqui no Minecraft Irmandade. E digamos que eu já tenho dois inimigos novos e um aliado. Porém, isso ainda não é o suficiente. Então hoje, eu vou me equipar pra ficar cada vez mais forte. Vou anunciar pra todo mundo esse negócio do coração. E vamos ver o circo pegar fogo. Se ficou interessado, vê o vídeo até o final. Ô, LG. Ô, e aí, mano? Tudo bom? Como você tá? Queria falar com você, vai. Ô, pode falar, cara, qualquer coisa. Eu fiquei a noite inteira tentando achar, tentando melhorar os meus vídeos. E eu não acho efeito nenhum pra deixar meu vídeo diferenciado, vai. Tá tudo igual. Ah, mano, pode ficar tranquilo. Eu tenho a solução pra você. Conhece o Filmora11? Filmora11? Cara, tem o Filmora11 que entrega uma experiência criativa em edição de vídeo. Tudo em uma única plataforma para criar e compartilhar histórias. É que nem a gente sempre fala. Faça mais do que editar. Você pode encontrar mais de 400 efeitos especiais. Visuais, it e áudio para levar o seu vídeo a um nível cinematográfico e chamar a atenção de todo mundo. Com o plugin OpenFX, você tem acesso aos efeitos visuais em nível dos filmes de blockbuster de Hollywood, Disney, Marvel e muitas outras produções de filmes famosas. E com essa nova atualização, o Filmora11 não é mais uma ferramenta de edição de vídeo, mas sim uma plataforma de criação. Ele traz uma academia para criadores, onde você pode interagir com outros criadores e ter uma criatividade inteligente. E além disso, dentre as principais novidades que o Filmora11 possui, você deve conhecer a autossincronização de áudio e rampa de velocidade. A autossincronização de áudio pode alinhar automaticamente o áudio e o vídeo capturados por várias câmeras na mesma cena. Por exemplo, a gente grava muitas cenas diferentes de vários ângulos diferentes, e com isso fica muito mais prático sincronizar tudo. Já a rampa de velocidade, ela pode acelerar e desacelerar a sua filmagem através de quadros chaves de velocidade e obter um resultado cinematográfico único. Caraca, LG, que da hora, tem um monte de efeito, mas aonde que eu baixo? Então, Anderetinho, é muito simples, mano. Wondershare Filmora11, link na descrição. Se você se interessou e quer saber ainda mais, então baixe o Filmora11 e aproveite a nova experiência de edição de vídeo criativa. Ah, e também pode ver o link do canal do Wondershare Filmora para mais tutorial e detalhes na descrição, tá bom? Enfim, Wondershare Filmora, link na descrição. Passa lá, hein? Gente, simplesmente entrei no servidor aqui. Como vocês podem ver, só tem eu online. É 11 da manhã, bem cedinho, ninguém entra cedo no servidor normalmente. E eu entrei no servidor para literalmente ver a atualização que eu fiz na minha skin. Eu tinha uma skin de Natal, que a minha bochecha era rosadinha. Eu coloquei hoje só para testar para ver o que dava. Eu não sei se ficou legal ou não, então comentem o que vocês acham. Eu acho que fica fofinho até. Mas enfim, nesse tempo que eu entrava no jogo, eu não parava de ouvir esse Villager, que não vende nada de útil, e Pillager. Ah, são vocês. Qual é, galera? Qual é, qual é, qual é? Peraí, tem algum animal de estimação aqui dentro? Porque se tiver, não pode, né? Ah, tem no andar de cima, é melhor não. Eu ia colocar o Pillager na casa do Pedrux, mas como eu tenho um cachorrinho ali dentro, acho que não ia ser legal. Vai que acerta o cachorrinho. Enfim, tomara que tenha acabado, porque eu já não estava aguentando mais esse barulho de Pillager aqui. Ah, tem mais esse. Gente, saca só, vou ensinar uma tática para vocês derrotar o Pillager que tem o banner sem fazer uma raid na sua vila. Você pega um escudo e defende, fazendo com que sempre que a flecha bater em você, ela volte nele. Só tem que achar o ângulo certo. No meu caso, eu não estou conseguindo, como vocês estão vendo. Aê, tá indo agora, boa. Tá, às vezes pode demorar um pouquinho mais do que vocês acham. Tipo, ele atirou poucas flechas, basicamente. Tá até sumindo daqui as flechas. E tá de noite. Mas agora é questão de honra. Comecei, eu vou terminar. Aê, foi! Bom, dessa vez demorou muito, mas tem vez que é bem mais rápido. E bom, isso já me salvou algumas vezes em um mapa hardcore que eu tinha. Mas pra ser sincero, se eu tivesse feito só isso aqui no pé dele, já ia resolver. Aqui nesse caso, eu comecei, eu queria terminar. Agora vamos dormir, que meu Deus do céu, já passou oito minutos nisso. Bom, mas de qualquer forma, a gente tem um grande objetivo pra fazer ainda hoje. Ah, eu esqueci de dormir, calma aí. Agora sim. Basicamente, hoje eu quero fazer um grande anúncio aqui pro servidor. Da mesma forma que o Knight avisou pra todo mundo sobre aquele rolê da Elytra que rolou exatamente aqui. Eu acho que seria justo, como eu sou a pessoa que atualmente eu acredito que mais sabe sobre o rolê do coração. Tanto sobre como pegar o coração da pessoa, e tanto quanto sobre a poção. Eu acho que seria sensato da minha parte falar sobre. Porém, querendo ou não, os meus vídeos estão com uma quantidade surreal de comentário. Falando que o Delete já descobriu que fui eu quem tava invisível e roubei o coração dele. E fora isso, eu também já roubei o coração do House. E o Pedrux e o Knight e o Amazing, aparentemente, tem muito interesse em tentar me derrotar no Minecraft pra roubar meus corações. Ou até pra só me derrotar mesmo. Então é por isso que hoje eu vou atrás de me tornar um dos players mais fortes, se não o mais forte do servidor. Eu já tenho uma grande vantagem pelo fato de eu ter os corações extras. Mas uma coisa que nenhum de vocês pensou é que é o seguinte. Querendo ou não, eu não sou imortal. Então, se eu morrer, o que acontece comigo? Primeiro de tudo, se eu morrer, eu vou perder um coração. Segundo, eu tenho que ir atrás de vingança e recuperar meus itens. Você me pergunta, Lajota, como você vai fazer isso? Não tem como. Eu não tenho nada. Então é por isso que a gente vai trabalhar em ficar forte hoje. Primeiro de tudo, eu vou pegar todos esses detritos, scraps e nederita que eu tenho e vou transformar em nederita pura. E pra conseguir essas nederitas, basicamente, eu tive que voltar pra Vila Irmandade 1 e usar a Fornalha Industrial. Eu esquentei todos os meus olhos e nederitas e quando eles começaram a cair, eu já tinha tudo que eu precisava. E pronto, temos nossas nederitas. Agora, eu queria mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz. O sistema tava fazendo muito barulhento, fazendo barulho de pressure plate toda hora. Então, eu falei, ah, eu vou mexer nesse sistema aqui. Até por causa que eu coloquei fragmento pra esquentar e fragmento no esquento. Eu tive que entrar no sistema daqui pra arrumar tudo. Agora, o que eu mudei é o seguinte, ó. Vou esquentar alguns arenitos. Antes, ele ficava fazendo um barulho de placa de pressão toda hora. Agora, olha que legal o barulho que ele faz. Olha, ó, tá escutando? Basicamente, toda vez que ele faz esse barulho, é porque algum item foi jogado aqui no túnel pra vir pra cá. Eu acho que é bem mais legal do que aquele barulho que tava antes. E ele é um pouco menos incômodo, porque eles faziam quatro barulhos de pressure plate. Então, melhorou bastante, eu acho. Enfim, deixei que eu não precisei de arenito, não. Esquentei só pra esquentar mesmo. Ou, de qualquer forma, a nossa base de Irmandade 1 é muito bonita, né? Né, gente? Beleza, quantas nederitas isso aqui vai dar? Putz, não chegou nem a dar as quatro barras que eu precisava pra fazer uma nova armadura. Tá, tá tudo bem. Eu tenho um plano. Vamos atrás de conseguir várias nederitas, utilizando o meu método de deixar nederita. Pra quem não conhece, pra quem não assistiu a Irmandade desde o começo, primeiro, aqui na descrição, tem um link pra você ver a playlist completa, tá? Segundo aqui, eu tenho um método muito bom pra deixar nederita. Vamos fazer ele. O nosso primeiro passo é vir aqui na loja do Elquinho, pra ver se ele vende poção de resistência ao fogo e visão noturna. Resistência ao fogo, ele vende. Tá bom, ele quantos minutos aqui? Oito minutos, né? Três poções é um Dima. Ele tá falando três ouro aqui, mas tem farm de ouro no servidor. Então, acho que eu não preciso pagar o ouro, não. Ó, eu vou pegar um diamante aqui e vou quebrar ele com fortuna. Vamos ver se vem três. Ih, veio um. Tá, peguei mais dois aqui, pagamentos. Prontinho. Agora eu posso pegar três. Tá, o próximo item que eu vou precisar é de um rebolo. Pra fazer ele é dois gravetos, duas madeiras e uma laje de pedra. Laje de pedra. Bom, aqui tem tudo. Tá, coloca dois aqui, dois aqui, aqui e pronto, rebolo. Então, agora, basicamente, a gente tem que ir pro neder. Beleza, estamos no neder e eu tô com a minha elytra legal, porque já que não tem ninguém online no servidor, não existe nenhum risco de alguém me ver de elytra. De qualquer forma, eu descobri que esse bug funciona melhor com rebolo. Na realidade, agora que eu parei pra pensar, o rebolo queima. Vamos voltar e fazer mais? Tá bom, agora eu acho que a gente vai ter rebolo suficiente, né? Basicamente, esse bug, antigamente, eu usava uma corrente, mas eu vi na internet que se eu colocar um rebolo virado pra cá, ele fica melhor. Vamos testar e vocês vão ver o que eu tô falando. Ó, antigamente, com o meu bug, a gente tinha que ficar apertando espaço sem parar pra funcionar. Tá, eu não consigo fazer certinho os ângulos do Minecraft, mas vocês podem ver que bem ali, olha, onde eu tô batando no zoom, tem uma nederita. Vamos lá pegar. Acertei? Aqui, ó, nederita, boa. Bom, uma já foi. Ó, gente, perto daquela greve, eu tenho mais duas ali. Aí, foi pertinho. Nossa, acertei em cheio. Tem mais? Não. Aquilo ali é nederita? Tem alguma coisa ali, ó, mas eu não sei o que que é. Eu acho que eu vou lá pra ver. Tá, um pouquinho mais pra cá, né? Ah, é quartzo. Tá bom, vamos pra outro lugar aqui, que já exploramos bastante. Pronto, gente, pousamos em outra área aqui. Ah, e uma dica muito importante pra quem quiser fazer esse bagulho da nederita, sempre use esses biomas mais antigos do neder, por causa que os novos sempre podem ter muita solceia debaixo da lava, podem ter pedras e outros blocos que, tipo, não vão te auxiliar nisso, tá bom? Então, sempre tentem achar esses neder mais antigos. Eu vou tomar outra posição só por precaução aqui, né? Melhor, né? Ó, tem duas aqui embaixo. Tem mais uma ali, ó, perto do bloco de magma. Ô, louco, é três. Boa. Tá, aquela outra bem ali naquele canto. Nossa, eu acertei certinho. Boa. Ó, é duas. Bom demais. Temos oito já. Ó, gente, achei mais aqui enquanto eu voltava também. Boa. Agora temos quantas? Temos dez. Então, já temos mais duas barras. Três barras, porque tinha uma incompleta em casa, né? Enfim, eu vou continuar esse processo aqui até acabar minhas poções. Vamos ver tudo que eu arrumo. Ih, demos azar. Nessa parte aqui não tem nada. Vamos pra outro canto, então, vai. Prontinho. Conseguimos trinta nederitas. E a minha dúvida é, isso vai ser o suficiente? Se eu misturar com o que eu tenho, eu tenho trinta e três mais três barras. Eu tenho oito, nove, dez, eu tenho onze barras de nederita. Eu acho que dá. Deixa eu pegar uns ourinho aqui, né? E prontinho, onze nederitas. Agora, a gente precisa ir atrás de fazer armaduras boas. Eu acho que tem um jeito de a gente conseguir ir fazendo troca com o aldeão. A parte boa é que eu já tenho essa armadura aqui, ó. Então, é só desencantar ela, que eu já vou economizar vários diamantes ou tempos, né? Na realidade, tem como conseguir armadura sem diamante, mas de qualquer forma já vai dar uma ajudada. Ah, gente, uma coisa que tá acontecendo aqui é que a gente tá quase bem pertinho dos 200 membros. E eu falei que ia fazer uma live de 200 membros também. Eu vou tentar fazer lá na próxima semana, e perto do dia 14, que dia 14 é o meu aniversário, eu tô pensando em fazer uma live de aniversário. Comentem o que vocês acham? Uma cabeça do Night? Ué, gente, eu voltei pra casa rapidão, porque a Senna entrou no servidor. Então, eu vou guardar essa eletra. E também, ela mandou mensagem no chat falando que queria falar comigo. Vamos ver o que ela quer, e eu tô sem eletra, tá tudo seguro, né? Então, agora sim, vamos ver o que ela quer. Tá, menino LGGJ, quanto tempo. Olá, menina Samambaia, como que você tá? Não, eu tô bem, LGG, eu tô vendo que você tá muito bem. O que você tá mostrando na sua armadura? É um tipo de ameaça à minha pessoa? Pelo contrário, é que agora ela tá mostrando. Aliás, queria desejar pra você parabéns, feliz aniversário. Depois de um mês, é um mês, LGGJ. Não, é o do ano que vem, é o do ano que vem, tô adiantando só. Vai que eu esqueço, né? Mas, enfim, e aí? E aí, LG? Seguinte, seguinte, eu queria conversar um assunto com você, que já faz muito tempo isso na real, mas você lembra que eu trollei o seu coelho, né? Lembro, lembro. O que você lembra disso? Eu lembro que você trolou meu coelho e... Tá, e aí, o que você quer? É, então, só que depois dessa trollagem, começou a aparecer vários você na minhas casas, nas minhas construções. Por quê? Isso é obra sua? Elcor. Foi o Elcor que fez por vontade própria? Paguei pra ele fazer. Você pagou pro Elcor construir mini em vocês, na minha casa? Eu achei que ele ia fazer... Não, eu achei que ele ia fazer minha cara gigante, ou um eu gigante na sua casa. Eu não sabia que ele ia exploriferar eu pelo servidor todo, mas eu achei legal. Eu quebrei uns 500 seus que estavam em frente à minha casa, não, beleza. Não, ainda tem uns dois lá. Para de quebrar, foi presente. Não, tinha um lá que eu fiquei com dó de quebrar, que tava muito fofo, eu quero você, diversão de bigodes, vem aqui. Tamo junto, tamo junto. Mano, tem eu em todo lugar, não existe um local que não tenha eu. Exatamente, esse é o problema. E nas minhas construções, né, LGGJ? Ah, mas quando você mexeu na minha construção, você não ligou, né? Engraçado, né? Engraçado, não. Ô, LG, eu tô vendo que você tá muito forte, né? Pelo menos a armadura que você tá usando, mostra isso. É, ela dá as boas, né? Ela dá as boas, né? Interessante, mas e aí? É o seguinte, meu machado, eu tô aqui com ele e uma panopla. Não tá nem encantado, seu machado, tira da mão. Sabe por que tu não tá encantado? Porque o Night me matou e me fez perder ele, você acredita? Pera, tu perdeu aquela armadura que eu te dei? Não, eu consegui recuperar ela, sei lá. Ah, tá, menos mal. E aí? Mas eu tava querendo fazer uma vingança com o Night, só que eu acho que eu sozinha eu não consigo não. Como é que é? Vocês é brother, ou quê? Eu acho que uma forma muito boa seria você matar ele com as suas próprias mãos. O que você acha disso? Eu matar o Night, você tá doido? Eu não tenho força pra isso não, o Night é bom no PVP, zé. Você não precisa de força, você precisa só usar o seu cérebro. Pensa comigo, se o Night cair num buraco e levar dano de queda, ele vai estar sem vida. Você só vai dar uma só nele, e aí? Hum, e você tem ideia de como eu posso fazer isso? Porque simplesmente chamar o Night pra cair num buraco e eu matar ele não seria tão simples, né? Ó, na realidade seria mais simples do que você imagina. É só você falar que você achou uma galinha diferente e ele gosta de galinha. Usa alguma coisa de galinha pra atrair ele, vai funcionar. Tipo, só não sei o quê, mas dá pra enganar ele. Tá, 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 vamos fazer o seguinte. Depois a gente continua conversando sobre esse assunto, eu vou ver se eu consigo arrumar uma galinha, alguma, sei lá, velho. Alguma coisa diferente que chame a atenção dele. Só que no dia eu vou precisar de você. Ou você pode falar que você tem uma elytra. Seria muito bom, LG. Elytra é melhor que a galinha, perfeito, perfeito. Beleza, então. Quando for fazer, não me chama, então. Eu quero assistir isso, vai ser interessante. Beleza, beleza. Falou, mano, LG, e espera minha vingança, tá? Contra mim? É, contra você mesmo. Vou avisar o Night, então. Não, 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 é brincadeira, não é brincadeira, LG. Somos agastros. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Bom, a Sam veio falar com a gente, como vocês viram, e sinceramente, eu tô topando tudo, eu quero ver o meu circo pegar fogo. Então, vamos ver no que dá. De qualquer forma, vamos fazer nessa armadura aqui. Proteção 4. Durabilidade. Proteção 4. Durabilidade. E eu comprei um condutividade sem querer. Eu comprei dois condutividades sem querer. Bom, vamos pegar mais esmeralda e mais XP, pra pegar mais encantamentos pra nossa armadura, porque ainda não acabou, tem mais coisa pra fazer. E aqui só eu no momento raro, que é o momento que eu vou usar a espada. Basicamente, quase nunca rola momentos que eu uso a espada no Minecraft, então é bem raro. Eu sempre prefiro o machado, ainda mais quando ele começou a dar mais dano no Minecraft, que pra quem não sabe, nem sempre foi assim. De qualquer forma, vamos aplicar o remendo já no peitoral, e no capacete. Aí é bom que é menos coisa pra reparar depois, né? Agora a gente só basicamente precisa juntar muita XP, e assim a gente vai poder fazer todas as trocas e encantamentos que a gente precisa. Vai dar bom, gente. Vou ter armadura extra. Prontinho, dei uma abastecida legal nos itens, e depois que eu voltei do The End, os meus dois corações ali de cima, não tão regenerando, eu acho que é um bug, porque ó, eu já tomei dano e mesmo assim não regenera, eu acho que é só se eu reentrar no servidor, mas como só tenho online agora, ninguém vai me atacar, então eu não tenho porquê. Ó, minhas armaduras já andam tudo com proteção 4, quebrável 3 e remendo. Agora, peso, pena 4 pra bota, respiração 3 pro capacete, e vou fazer um passo profundo, os dois aqui também, só pra rir, sabe? Bom, das armaduras já tá ótimo, nossa armadura extra. Vamos só encantados, vou botar na drita, e depois a gente faz as ferramentas. Beleza, esse passou um tempo bem da hora, e agora a gente tem muitos livros pra juntar, pra depois fazer os itens. Vou mostrar pra vocês, porque eu senti que ia ficar meio chato, eu já dei uma adiantada. Fizemos um durabilidade com remendo, com a fiação 5, com força, com impacto, com infelidade, durabilidade, e uma eficiência com remendo, com durabilidade. Com isso nós temos, um arco, que na realidade vai ser o meu, o meu novo arco principal, esse marco com chama, vou deixar ele guardado, por enquanto vamos deixar ele aqui. E agora a gente vai fazer os outros itens, então, veio quantos? Dois, bom, ruim, bom, ó, deu mais do que eu precisava, valeu a pena. O que eu quero fazer é um machado, e uma picareta. Eu coloquei os cantamentos errados, era pra colocar a eficiência na picareta, e eu, ah, ah, meu Deus do céu, vou ter que formar mais livros, gente, vou aproveitar, vou formar mais XP também, ah, meu Deus do céu, ah não, beleza, agora que a gente arrumou isso aí, a gente vai pra parte boa, que é tacar na derite. Prontinho, temos uma armadura de combate completa, com machado, picareta, pra escapar de algum lugar, toda a armadura, temos um arco e flecha, e eu vou colocar umas maçãs douradas. O meu plano é basicamente esconder essa armadura na minha base secreta, porém, como hoje vai rolar um evento importante, que é perigoso, por hoje, eu vou deixar tudo bem pertinho. Tá, prontinho, peguei uma shaker box aqui que eu tinha, esvaziei ela, e ó, vou deixar bem claro, no futuro, eu quero deixar tudo isso daqui na minha base secreta, mas como hoje é um dia perigoso, eu vou deixar na minha passagem secreta, que eu tenho aqui na Vila Irmandade, então, primeiro a gente abre aqui, a gente entra aqui, olha só, o Knight entrou no servidor, foi uma hora boa pra gente arrumar isso aqui. E agora, eu preparei um kit completo, tendo machado, picareta, arco, comida, maçã dourada, pérola do fim, e escudo. A única coisa que vai faltar aqui agora, pra mim, pra eu mesmo ter um escudo, então, vou fazer um escudo novo. Pronto, temos um escudo, poção de força, poção de regeneração, invisibilidade, na real, a de força, eu vou usar essa daqui. E também, vou pegar a minha elytra, e por agora, eu vou deixar ela no ender chest, onde ninguém tem como pegar. Pronto, agora que eu posso me considerar seguro, é só esperar todo mundo ficar online, e vamos, finalmente, avisar todos, sobre a adição do sistema de corações no servidor. Agora, eu sou um player muito forte, que se eu morrer, eu posso recuperar tudo, e ir atrás da pessoa instantaneamente. Olha que engraçado, gente, meus corações não estão aparecendo agora, eu vou relogar pra aparecer, ainda bem que eu olhei isso aqui, esse bugzinho visual aí. Pronto, entrei no servidor, todos meus corações estão certinhos, agora sim, é a hora perfeita. Vamos chamar o pessoal pra fazer o nosso anúncio, a gente tá pronto pra tudo, e pra todos, porque agora, a gente é um dos players mais fortes, se não o mais forte do servidor. Então, daqui pra frente, não importa o que acontecer, a gente vai ter como se vingar, e ir pra cima. Então, bora fazer esse anúncio pro povo, vai. Atenção pessoal, da Vila Varza, eu tenho um comunicado muito importante pra todo mundo. Como muitos de vocês já perceberam, agora, quando outra pessoa te mata, você perde um coração. É, talvez algum de vocês ainda não tenham visto isso, mas, se você matar um amiguinho do lado, você literalmente vai roubar um coração da vida dele. Mas, calma, calma, não briguem ainda. Eu tô aqui só pra comunicar, sempre que você matar, ou for morto por uma pessoa, vai rolar uma troca de corações, e, caso alguém queira arrumar o coração de outra pessoa, sem ser com brigas, eu vou tá abrindo uma loja de poções, com uma única poção que eu vou vender na loja, que se você tomar ela, você perde o seu coração. E se você pegar a poção da pessoa com o coração, você pega o coração dela. Simples assim. Tá, peraí, então eu posso, meio que colocar um coração meu numa garrafa, vender, oferecer pra alguma pessoa, e coisas do tipo com essa poção? Literalmente, ou você pode simplesmente matar alguém do seu lado, e roubar o coração dela. Bom, só queria deixar claro que isso não é uma criação minha, eu só descobri isso antes que todo mundo, então, eu só passei pra avisar. Boa sorte a todos.